No Brasil e em Cuiabá está baixa a vacinação contra a paralisação infantil, paralisação, paralisia infantil, contra a paralisia infantil. Diante dessa baixa procura, a Secretaria de Saúde realiza amanhã, dia 10, mais um dia D de vacinação contra a polimielite. Antônio Carlos Silva tem os detalhes, vamos ver. Olá Aroudo, olá também a você que acompanha o Cidade Alerta Mato Grosso. Os índices de vacinação contra a paralisia infantil estão extremamente baixos. Em nível nacional, apenas 23% das crianças menores de 5 anos já receberam a gotinha contra a polimielite. Em Cuiabá, em torno de 15%, 16%. Sobre isso, a gente conversa agora com o coordenador de programas estratégicos da Secretaria Municipal de Saúde. Duelito, tem alguma explicação para isso? Por que as crianças ainda não estão sendo vacinadas consideravelmente? Nós percebemos que a procura pela vacina está muito baixa, por isso nós lançamos esse alerta, esse chamamento para os pais ou responsáveis para que leve as crianças para serem imunizadas nas unidades básicas de saúde. Só para a gente ter uma noção, em outros anos, nessa época, quantas crianças menores de 5 anos já estavam imunizadas contra a paralisia infantil? Nas campanhas anteriores, com o prazo superior a 30 dias, nós já teríamos conseguido vacinar mais que 50% da população, o público-alvo. E nesse momento, Cuiabá atingiu em torno de 16%. Tem uma explicação para isso? Pais estão preocupados com a vacina, com medo de vacinar a criança, de dar gotinha para as crianças? A gente acredita que é por conta de não se ter nenhum caso grave, específico no momento, os pais acabam se acomodando e não levando as crianças. Mas vale ressaltar que o vírus é circulante e ele pode aparecer se não estiver vacinado em qualquer momento. Então, essa é a nossa preocupação. Porque no Brasil, o vírus está erradicado desde a década de 1990. Mas como o país recebe pessoas de outros países, o brasileiro visita outros países, quer dizer, o vírus está circulante no mundo, é isso? Exatamente. O que protege efetivamente não é o fato de estar erradicado, é o fato de a criança estar vacinada e protegida. E aí é só a gotinha? É apenas isso? É. Nesse dia D, nesse sábado, nós estaremos disponibilizando a vacina por gotinha e a vacina injetável também. Que tem ela das duas formas, aí depende do calendário da criança, depende de como está a caderneta da criança. Para receber a vacinação contra paralisia infantil, que documentação tem que ser levada? Pode comparecer a unidade básica de saúde com a caderneta da criança ou com documento com foto. Não há problema algum, se caso não tiver a caderneta, pode estar indo a unidade da mesma forma. Obrigado, até uma próxima entrevista. Valeu. Para quem quiser saber, por exemplo, onde vai haver a vacinação nesse sábado, das oito da manhã às quatro da tarde, sem intervalo para o almoço, São cinco postinhos da regional norte, seis da sul, cinco da leste e outros cinco da oeste. É só acessar o site da Prefeitura de Cuiabá, cuiabá.mt.gov.br. Com apoio técnico de Adriano e imagens de Nilton Oliveira, Antônio Carlos Silva para o Cidade Alerta Mato Grosso.